Oi gente, mais um Ana na Cozinha no ar e hoje eu trouxe pra vocês, não somente uma, mas 5 receitas de mousse que são fáceis e deliciosas. Eu acho que esse é um dos melhores vídeos, viu, do Ana na Cozinha, porque não tem uma receita só, tem várias. E são bem facinhas mesmo, sabe, aquelas receitinhas que você faz ali rapidão, muitas coisas talvez você até tenha na sua casa. É até aquela dica assim de doce rapidinho pra você fazer na TPM, sabe, porque se você quiser fazer em menor quantidade também dá certo. É isso, se você gosta de vídeo de receita, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e vamos lá. Pra primeira receita você vai precisar de uma caixinha de creme de leite, uma lata de doce de leite, canela e açúcar. O liquidificador vai ser nosso amigo nessas receitas, viu. Vou pegar aqui uma caixinha de creme de leite, aproximadamente 300 gramas. Agora eu vou adicionar o doce de leite. Aqui tem 500 gramas, mas eu não vou pôr tudo não. Aí a gente bate tudo isso. Pronto, agora... Nossa, o cheiro é muito bom. Vou colocar aqui no recipiente. Eu vou levar pra geladeira, enquanto isso a gente vai começar a outra receita. Voltei com o nosso mousse de doce de leite. A gente vai fazer um negócio pra jogar aqui por cima. Eu vou pegar um pouco de açúcar, menos de uma xícara, umas pitadas de canela. Vamos mexer muito bem isso daqui. Eu quis fazer essa misturinha aqui de açúcar e canela, que eu acho que doce de leite dá muito certo com canela, assim e tal. Me lembra churro, sabe? Então é essa mais ou menos a ideia. Agora a gente vai jogar isso aqui por cima. Inventei uma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu coloquei o doce de leite nessa colinha pra confeitar aqui, né? Pra enfeitar o nosso mousse de doce de leite com doce de leite mesmo. Acho que vai dar certo. Nossa, eu tô pensando em um prato de macarrão, gente. Gente, deixa eu soltar minha criatividade aqui, entendeu? A ideia é essa. Você pega o seu mousse e vai inventar. Olha, agora parece que ficou legal. Parece que tá parecendo um prato de miojo, tá? Vamos provar, né? Nossa, gente, amei. Nossa, ficou aquele gostinho, assim, de churro, sabe? Muito bom. Lembra muito aquela receita da torta gelada de bis que eu fiz. Só que a torta de bis tinha bis, óbvio, e tinha coco no meio. Uma delícia também. Pra próxima receita, a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e uma bandeja de morango. Eu vou adicionando aqui também tudo no liquidificador. Se você quiser, você pode bater na mão também o creme de leite. E aí, alguns dos morangos, eu vou picar, colocar aqui dentro do liquidificador pra bater também. E vamos bater. Eu coloquei aqui em média 5 a 10 morangos. Agora eu vou colocar aqui no recipiente. Gente, deu mais que isso daqui, tá? Só que eu vou colocando em outros recipientes também. Se você quiser, você pode até pegar aquelas tigelinhas pequenininhas e fazer porções individuais. Fica legal também. Aí, eu vou pegar outros morangos e vou picar eles pra deixar aqui no meio, sabe? Bem pequenininho. Só pra dar um tchan a mais. Agora eu também vou levar pra geladeira e já volto. Voltei. Agora já tá bem firme. Eu vou pegar alguns morangos aqui que restaram e vou colocar mais ainda aqui por cima. Pá. Ah, uma dica, né? Você pode colocar, sei lá, chantilly. Fica bem gostoso. Morango dá muito certo com chantilly. E tcharam! Hummm... Gente, é muito bom. Sério, façam mesmo. E me contem aqui nos comentários. O próximo é o mousse de limão. E esse é muito fácil. Você vai precisar também de leite condensado, creme de leite e um limão. Se você quiser, você adiciona açúcar também. Eu vou ver aqui. Se ficar muito azedo, eu vou botar também. Vamos lá. Agora eu vou colocar o suco de um limão. Gente, esse daqui ficou mais consistente. Eu comprei o creme de leite de lata. Só que nesse daqui eu tirei o soro, né? Aquela parte mais líquida. E daí ficou mais consistente. Então se você quer, né? Essa textura mais consistente. É melhor que você compre esse creme de leite de lata. E tire essa parte mais líquida mesmo do soro. Agora eu vou jogar um pouquinho das raspas do limão pra bater junto. Depois a gente vai jogar por cima também. Essa parte das raspas é bem opcional também. Eu sei que tem gente que ama, mas tem gente que não gosta. Aí fica a seu critério. Se você quiser que fique mais verdinho, você pode colocar corante. Ou usar o suco de saquinho de limão. Mas eu prefiro usar o limão de verdade mesmo. Agora eu vou colocar aqui no recipiente. Gente, sério. Esse ficou mil vezes mais consistente. Olhem isso. Agora eu vou jogar mais umas raspas aqui por cima. Vou levar pra geladeira. Esse aqui vai ter que ficar pouquinho a geladeira. Só pra ficar mais geladinho mesmo. Mas a consistência dele já tá maravilhosa. Prontinho. Tirei aqui da geladeira. Agora vamos provar. Sério, tá com a cara muito boa esse mucho de limão. Olha isso. Uau. Nossa, gente. Tá muito cremoso. Nossa. A vida inteira a gente fez mucho de maracujá aqui em casa. Agora acho que a gente vai fazer só mucho de limão. Muito bom. O próximo é o mucho de maracujá. E você vai precisar de uma lata de creme de leite, uma lata de leite condensado e... Uma moto passando sorriso. E três maracujás. Aqui eu coloquei a polpa, né? Dos três maracujás. E tirei um pouquinho assim, ó. Pra gente jogar por cima depois, sabe? Mas também fica bem opcional. Aí se você quiser, você pode bater tudo mesmo. Que é o que eu vou fazer agora, né? Eu vou bater. Agora eu vou adicionar um pouquinho só de água. Agora vamos peneirar. E pronto. Ficou assim, ó. Hum, quase que eu tomei. Vou adicionar tudo aqui. Aí vou adicionar o creme de leite. E o leite condensado. Vamos bater novamente. Agora a gente vai colocar aqui no recipiente. Se você quiser, você pode colocar suco também pronto, né? De maracujá. Tem aqueles sucos de garrafinha. Que aqui em casa a gente direto faz com eles. E fica uma delícia também. Vamos lá. Nossa, gente. Tá com uma cara muito boa. Agora eu vou jogar o resto aqui da polpa do maracujá. Gente, olha só como ficou a consistência. Ficou bem firme também. E agora vamos levar pra geladeira. Prontinho. Prontinho. Tirei o mousse de maracujá aqui da geladeira. Agora vamos provar. Nossa. Eu acho que é o melhor mousse de maracujá que eu já comi. Hum. Perfeito, perfeito. Agora eu vou fazer o mousse de chocolate. Essa receitinha é ótima pra quando você quer variar do brigadeiro de panela, sabe? Fica uma delícia também. Eu vou colocar aqui leite condensado. Agora uma lata de creme de leite. E duas colheres de cacau em pó. Você pode colocar também uma chocolatada em pó aí que você preferir. Eu gosto do cacau pra ficar bem chocolatudo, sabe? E vamos bater. Agora vamos colocar num recipiente bem bonito. Agora eu vou jogar um pouco de granulado aqui. Opa! Não vou jogar não. A gente vai jogar depois que for pra geladeira e estiver mais consistente. Já volto. Voltei com o mousse de brigadeiro. Agora sim eu vou jogar o granulado aqui por cima. Se você quiser um mousse prestígio, você pode jogar coco ralado por cima. Vamos provar. Uau! Olha! Hum! Ai gente, eu amo chocolate. Amei! Então foram essas as cinco receitinhas de mousse. Agora um detalhe aqui. Alguns ficaram mais consistentes do que outros. Eu não sei se é pelos ingredientes ou porque alguns eu não tirei. O soro, enfim. Mas mesmo assim ficou uma delícia, né? Eles ficaram com uma consistência cremosa, tipo de sorvete. Mas aí fica a seu critério. Se você quiser que fique realmente mais durinho, mais consistente, Tipo mais gelatinoso. Você pode usar uma gelatina sem sabor. Você dissolve ela em banho-maria. E adiciona ali quando você estiver batendo tudo no liquidificador também. Tá bom? Então fica a dica aí pra vocês. Espero que essas receitas tenham inspirado vocês a fazerem outras, né? A misturar ingredientes aí pra fazerem mousses deliciosos. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!